Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui uma continuação aqui de conteúdos para ajudar vocês aí na prova do ETE integrado 2022, questão de matemática e uma questão que envolve média aritmética. Então para vocês aí que estão acompanhando os vídeos do canal, acompanha mais um aí para vocês e segue as dicas que eu vou estar dando para vocês através desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Tosch do canal Matemática Bizuiz MT e estou aqui para ajudar vocês a entrar no ETE e trazendo mais uma questão aqui de média aritmética. Então vamos lá. A média aritmética é simples de quatro números pares distintos. Então ele já distingui aqui na questão que ela é par e ela é distinta. O que é distinta? Diferente. Beleza? Então se eu quero média aritmética é soma. Então o que acontece? Eu vou pegar a média aritmética. Ele fala que são quatro números. Ele diz aqui, pertencente ao conjunto de números inteiros não nulo é igual a 44. Qual é o maior que um desses números pode ter? Certo? Então ele diz aqui a média aritmética é simples de quatro números pares distintos. Certo? Ele já diz que é 44. Então na questão que você observa direitinho, eu vou ter o primeiro eu vou chamar de dois, o segundo de quatro, o terceiro de seis e o quarto eu vou chamar ele como se fosse x, número qualquer. Certo? A soma de todos eles ele fala para mim que vai dar 44. E como tem quatro valores aqui eu vou dividir esse valor por quanto? Por quatro. Automaticamente eu vou tirar esse má daqui que é o média aritmética e vai ser que a média já são 44. Beleza? Por que eu coloquei esse x aqui? É como se eu fosse descobrir que valor seria esse aqui. Certo? Então vamos fazer assim. Vou somar. Dois, seis mais seis vai dar doze. Vai ficar doze mais x sobre quatro que é igual a 44. Ok? Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar esse quatro por quarenta e quatro aqui e vai ficar doze mais x que é igual a quarenta e quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro vai dar dezesseis. Vai um. Dezesseis mais um de dezessete. Então eu posso falar que esse x aqui vai ser igual a cento e setenta e seis menos doze. Então x é igual a cento e sessenta e quatro. Notaram aí por que eu não coloquei aqui o outro valor? Porque ele colocou bem claro na questão a média aritmética simples de quatro números pares distintos, diferentes pertencentes ao conjunto de números de números inteiros são positivos e negativos, mas no caso aqui eles são notas, no caso não nulo, ele não pode ser zero é igual a quarenta e quatro. Qual o maior valor que um deles pode ter? Então o maior valor. Eu peguei o dois, o quatro e o seis. Questão desse tipo se não fazia assim. Coloca os três valores e o último coloca como fosse uma incógnita que eu fosse procurando. Certo? Depois trabalha aqui ao meio pelos extremos. Pega esse vezes esse, esse vezes esse. Fiz isso. Deveu aqui por quatro aqui. Deu esse valor. Depois passei o doze pra lá. Certo? Aqui. Ele vai ficar positivo e passar pra lá negativo. Subtrai os dois e encontro aqui um meia quatro. Resposta letra E. Beleza? Se você curtiu a questão não esquece de deixar o like. e se não for inscrito já corre pra se inscrever no canal pra ser notificado de mais vídeos como esse. Não esquece de apertar o sininho aí, tá bom? Que vai ter mais vídeos a ajudar vocês aí até chegar o dia da prova. Tá chegando. O mês de agosto tá acabando. Então vamos correr pra estudar. Vamos ter foco que vai dar tudo certo pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. o incluso que vai ser notificado.